Esses dias eu tava ali no supermercado, eu fui comprar uma cuscuizeira Eu gosto de comer cuscuz, mas porque eu gosto mesmo, e eu que gosto Porque o povo pensa que a gente é obrigado né Porra, Piauiense hein cara, comendo de cuscuz, hehehehe Come cuscuz né É, só cuscuz, só tem cuscuz lá Cuscuz de manhã, cuscuz meio dia, cuscuz de noite Tô assistindo um filmizinho de madrugada, cuscuz Cuscuz com recheio de cuscuz, cuscuz com salada de cuscuz Ao molho de cuscuz Eu nasci quando eu era pequeno, era uma mão madeira de cuscuz Não é isso que o povo pensa? Não, a gente come tudo, mas eu como cuscuz porque eu gosto Aí eu já fiquei puto, que eu tenho raiva quando eu chego num lugar que tem 30 caixas e tá funcionando 1 A fila que não parecia uma fila de supermercado, parecia que era pra merenda E como se não bastasse, a mulher que tá no caixa, ela também tá puta Que não tem ninguém trabalhando, só tem ela E o menino que tava na fila querendo um salgadinho Eu ficava com raiva porque ele não falava salgadinho, ele falava saguadinho E a fila demorando e o menino saguadinho, saguadinho A fila andava um pouquinho e o menino saguadinho, saguadinho E rolava A fila andava e o meu Deus saguadinho na minha cabeça, saguadinho Começou a rodar, saguadinho, saguadinho, saguadinho Eu vou contar as imensas, você vai dar o saguadinho ou não vai pra essa criança? Pelo menos tira logo as esperanças porque ninguém tá aguentando mais E a mulher que tava lá na fila fez uma compra de 300 reais a feira E a mulher só tinha 250, ah não, tem que tirar o negócio Lá vai a caixa com a maior preguiça do mundo Cancelamento! Aí a pessoa vende patins A pessoa que tá com cartão sempre tá na outra ponta do supermercado Aí vende patins, meu Deus, e vende moto Bota uma rampa, ela pula as prateleiras, cai lá no caixa E o menino, saguadinho Ô menino pra perturbar minha gente, pelo amor de Deus Esse cara perturbando, cara Saguadinho, saguadinho Lá vem a mulher, chegou, pela hora da morte A pessoa quando vem, parece que vem assim Passou o cartão, cancelou a compra E foi-se embora, porque ela é assim, a mulher que faz o cancelamento Ela faz o cancelamento e vai embora De patins Começou a empacotar o negócio da mulher e eu prestando atenção E eu com agonia, porque eu tenho uma agonia De jeito que não sabe qual sacola coloca as coisas Eu vi ele pegando uma esponja, sabe esponja de lavar louça Botando na sacola verde E pegou sabão em pó e colocou na sacola branca Burro! Porque todo mundo sabe que a ponta da caixa do sabão em pó Fura a sacola branca Na verdade essa é a função da sacola branca É rasgar e fazer você passar raiva A verde aqui é a forte Que resiste a tudo Você pode botar refrigerante Você pode botar sabão em pó Você pode botar tudo Ela resiste ao peso de tudo Resiste ao tempo Mata a tartaruga engasgada no mar E não acabava a fila E o menino gritando Saguadinho Nem voz tinha criança mais Eu já tava com dó Eu já tava pra dizer Gente vamos fazer uma vaquinha Pra dar um saguadinho pra essa criança Só queria ir pra casa Na minha cabeça eu só pensava Meu Deus Eu só queria tomar um café da manhã Comecei a imaginar aquela cena do café da manhã Com o cuscuz bem quentinho A margarina boa por cima E o cuscuz tinha que tá bem quentinho Saindo fumaça Porque o cuscuz só peste é quentinho Porque quando fica duro A armaria não tem quem coma E a margarinazinha derretendo por cima E tudo que eu tinha era fila Raiva e o menino gritando SAAA! UAAA! SAAA! Até que chegou a minha vez Eu comi a cuscuzerinha Peguei meu cartão Começou aquela conversa de quem tá transando pela primeira vez Pode botar? Como é que é? Eu boto? Você bota? Eu... Eu... Pode... Como é? Se você quiser botar eu posso... Com você ou comigo? Eu que boto ou você que... É disso pode botar Aí eu botei Hum... Mas só a senha Aí eu botei minha senha E eu digo uma coisa a você Não importa quanto dinheiro você tem na sua conta Você bota o cartão Fica assim aguardando resposta Autorizando Com 70 pessoas atrás botando pressão Meu amigo O negócio demorando a autorizar Você começa a dar desculpa Não é porque o sinal aqui dentro é... O mercado é muito metal, né? Muita... Né? Então também... Isso aqui é normal Galera começa a olhar Parece que o cara não tá com essa bola toda, não Eita... Fosse o Conde Zilatinho, hein? Até o menino do salgadinho Mãe, um salgadinho Olha aí, mãe Onde é dinheiro ou não? Ei, bebê Agora também quando diz assim Pode rentear, senhor Vai querer sua via? Mancho Parece que Jesus passou a mão na cabeça da gente Falou Por que te preocupa, filhos? Tchau